olá pessoal tô passando por aqui só para dar uma dica rápida para vocês aí aprendi a ligar a rotação ao movimento vou criar uma composição 15 segundos é suficiente demais 1920x1080 e vocês viram aí no início aí essa animaçãozinha aí mas vamos fazer uma coisa bem simples para não tomar o tempo que é uma dica rápida realmente vamos criar um retângulo aqui para fazer o papel do nosso carrinho vamos colocar em uma cor um pouco mais decente ok e nós já temos aqui o nosso a nossa carroceria do nosso carro aqui né vou só marcar aqui ó carroceria e agora vamos fazer as rodinhas do nosso carro aí para a gente aprender a ligar o movimento isso é só por forma tô fazendo de qualquer forma aqui vamos deixar ela branca ok agora eu vou acrescentar só alguma coisa dentro desse shape aqui para a gente poder ver fazer o que nós estamos fazendo vou tirar o fio ainda não vou criar primeiro aqui dentro desse shape mesmo vou criar aqui um traço só para gente poder ver o movimento aqui né vou pegar o shape vou tirar o fio dele e vou aumentar vamos da cor do stroke dele para uma cor escura para a gente poder ver e vamos aumentar um pouquinho feito a nossa pseudo rodinha aqui então nós temos aqui roda vou levar ela para a posição aqui do carrinho vamos deixar aqui vamos dar um contra o b para fazer outra roda vamos puxar outra roda para cá e temos aí o nosso carrinho agora nós vamos fazer o seguinte vamos marcar as duas rodas vamos pegar o pico e pequi que essa molinha vamos ligar a na carroceria então vamos onde for a carroceria vão as rodas mas isso não é interessante vocês vão ver um trabalho que economiza bastante tempo tá então a gente vai fazer aqui então a gente vai fazer aqui a posição vamos pegar aqui o p de posição vamos aproveitar vamos clicar aqui vamos separar separei as dimensões então nós vamos ter a x e a y aqui então vamos animar a x posição vamos lá 4 segundos é mais do que o suficiente vamos pegar aqui o nosso carrinho vamos arrastar ele lá para o outro lado as rodas estão parada tá e agora vamos pegar aqui as nossas rodas vamos abrir rotação e agora que é interessante a gente ligando a rotação na posição x nós não precisamos mais nos preocupar com rotação ela vai rotacionar conforme o movimento do nosso carrinho ou o que for então isso é uma mão na roda literalmente alto pressionado clica no stop notch pega aqui a molinha aqui o pico e liga na posição x vai na outra roda rotação a mesma coisa alto pressionado quantas rodas tiverem aí pega e leva no x olha que vai acontecer agora pode ver que a rodinha vai virar enquanto o carrinho vira e vai parar enquanto enquanto o carrinho para isso nos dá uma facilidade porque é o seguinte se a gente quiser mexer aqui olha nesses keyframes vamos dar um se você quiser se você quiser suavizar aqui os keyframes não tem problema nenhum porque você pode eu vou suavizar aqui ó easy easy vou até mexer no gráfico para complicar mais ainda se a gente fizesse isso fazendo rotação separado a gente ia ter que mexer na rotação agora a rotação acompanha seja lá qual for a velocidade aí do nosso carrinho tá vendo é isso aí pessoal é uma dica rápida mas é muito interessante para a gente não ficar perdendo tempo em algumas composições aí valeu pessoal até a próxima dica rápida aí dá um dá um like se vocês gostaram se inscreva no meu canal aí um abração para vocês até o próximo